Bom, você tem algumas canções de um grande amigo que eu tenho certeza que todos conhecem, um rapaz com um pediado parecido com o meu, chamado Allan Kardec Filho. Então eu escolhi uma das canções para a gente cantar, que eu acho que é a mais profunda, que toca mais no nosso coração. Vai, ele descobre caminhos por entre sementes de luz, E em paz, segue passos de fé, Sobre as pedras pontudas da sua avilação, Vai, começa com o dia que se inicia a cada manhã, Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir, Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo, Vai que a vida não surgiu pra ser um eterno segredo de Deus, Mas, quando a noite vir é cansaço, Sei lá, teu futuro descansa em paz, E assim poderás repensar novas metas perante o escuro, Buscar o amor de Deus, Buscar o amor de Deus, De Deus, Mesmo com medo, Mesmo com medo, acredita em ti mesmo, E descobrirás, E descobrirás, Que és capaz de lutar com o mundo, De crescer com o rumo, De iluminar a própria paz, Mais que confia no poder do tempo, Espera ao devido momento em que dirás. Sou mais Deus, Sou mais Deus do que as ondas, Esse medo que abala um coração, Sou mais eu do que as ondas, De medo que abala um coração, Sou mais Deus do que as ondas, De medo que abala um coração, Sou mais Deus do que as ondas, De medo que abala um coração, Sou mais Deus do que as ondas, Sô mais Deus, Oh, 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 oh Oh, 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 oh